ae conseguimos boa tarde pessoal tudo bem estamos aí uns probleminhas técnicos por isso que a live atrasou pedimos desculpas estamos aqui hoje com a Ana Paula e com a Priscila meu nome é Jéssica sou representante da de Sampa hoje nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de venda a Priscila vai falar um pouquinho com vocês porém antes de eu passar as palavras para elas eu gostaria de passar alguns recadinhos então para quem não conhece a de Sampa Agência São Paulo de Desenvolvimento está ligada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo então a de Sampa é responsável por executar as políticas públicas de empreendedorismo do município por isso se você empreendedor tem interesse pelo tema a de Sampa tá disponibilizando todos os dias diversas programações palestras cursos então é só continuar aí na página do Facebook da de Sampa e curtir as lives bom o teia é um dos programas da de Sampa é um programa de coworking público municipal então nós temos cinco unidades hoje na cidade de São Paulo duas na zona sul uma na zona norte uma na zona leste e uma no centro o empreende aí tá ajudando a gente hoje com a uma live ele é responsável por dois teias então tanto tem a cidade de Tiradentes como tem a Santo Amaro e todas as equipes estão aqui tentando é disponibilizar a melhor programação possível para esse período de quarentena bom só um último recado a de Sampa também tá com tá com atendimento atendimento online e e remoto de atendimento ao MEI então eu vou deixar aqui nos comentários contato de telefone e e-mail então se você é MEI precisa tirar alguma dúvida precisa de alguma orientação é só entrar em contato com os atendentes da de Sampa bom Ana Priscila obrigada pelo pelo tempo eu sei que tivemos aí alguns problemas técnicos mas obrigada aí por ter esperado por tá ajudando a gente aqui vou deixar o pessoal com vocês agora tá bom brigadão e boa tarde obrigada obrigada Jessica boa tarde para você também faz parte boa tarde Priscila boa tarde pessoal que tá chegando pedimos desculpas mas como tudo nesse mundo que nós estamos vivendo agora imprevistos acontece tivemos um problema técnico que acarretou nesse atraso de uma hora e meia estamos aqui firmes e fortes acreditando sempre que é possível fazer então assim vou fazer uma apresentação também ratificando a apresentação da Jéssica para falar um pouco mais sobre a questão do da proposta do teia e daqui pouco te dou aí para você também se apresentar minha querida Priscila só um instante por gentileza então como a Jéssica falou o tem é um programa que tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios e a criação de rentes de empreendedores locais por meio da criação de corpos públicos na cidade de São Paulo os espaços possuem uma infraestrutura e um suporte necessário para que os empreendedores possam gerar sua renda fortalecer os seus negócios e as suas redes hoje os cinco três estão fechados sem previsão de volta por isso que a gente se tornou um tem online onde a gente disponibiliza semanalmente todos os dias de semana de segunda a sexta ou até sábado sempre um conteúdo aqui que vai de encontro com a sua necessidade os cinco três eles estão localizados da seguinte forma o teia cidade tiradentes aqui na zona leste e o teia santo amaro na zona sul eles são operacionados e gestado pela empreende aí o teia de parelheiros já fica no extremo da zona sul e ele é operacionado no caso pela gestão da pro brasil aí você tem o teia de taipas que fica na zona norte a gestão é feita pela época cultural e o teia são pé fica no centro de São Paulo que é atrás da biblioteca de camada de andrade que eu tenho a gestão pelo ciegas eu sou a na paula nascimento gerente de comunidade do texto da tiradentes como empreendedora social com a marca da preta produções e faço parte do time da empreende aí que faz a operação gestão como eu falei dos teias da tiradentes e santo amaro eu falo um pouquinho cri por gentileza se apresente um pouquinho mas eu vou fazer uma introdução de você porque ele fica mais fácil a Priscila correia trabalha como técnica na fabricação na fabricação digital e prototipagem na rede pública de laboratórios do fab lab livre de São Paulo há quatro anos experienciando a criatividade a inovação neste ambiente de compartilhamento auxiliando o desenvolvimento de diversas ferramentas e processos é uma pessoa incrível sensacional sempre disposta e com uma inteligência maravilhosa faz um pouco mais bom boa tarde gente é resumidamente é isso falando da experiência é um pouco de tudo então eu sou formada em análise de sistemas eu sou de ti é mas eu sempre mexi com várias coisas sempre mexi bastante com artesanato e acho que foi que eu fui me aproximando né desse movimento maker de faça você mesmo de faça com o que você tem em casa e hoje eu vou falar um pouquinho disso é falar de reuso falar de também do fab lab um pouquinho né dos tutoriais que a gente já já publicou que vocês podem usar também para fazer algumas coisas e vamos falar com a Ana no final do ano estamos conversando bastante espero que o centro cultural reabra logo para gente poder trabalhar né tudo que a gente tava pensando ali desde o de dezembro janeiro né que alguns planos foram cortados mas esperemos que voltem logo é verdade né Pri a gente sentou fez tantas conjunturas demos até um pontapé inicial que foi a atividade sobre mídias digitais e aí tivemos a pandemia e como a gente tá dentro do centro de formação cultural que é um espaço de cultura ele não tem muita previsão de ser um dos primeiros espaços abrir porque tem essa questão da aglomeração de pessoas mas entendemos que de outras formas a gente vai chegar trazendo esse conteúdo como a gente tá trazendo de hoje é um pouco também para gente entender que nós estamos no momento muito de reflexão sobre a quarentena a pandemia né antiga eu até posso dizer que para mim tá sendo surpreendente ao que não estava acontecendo uns dois meses atrás em questão de 15 dias muita gente próxima que conta que ficou contaminado então não tem como você não pensar no mínimo que a proteção saiu de casa pega sua máscara seja ela descartável seja ela de tecido coloque a sua máscara certo corretamente fechando toda só deixando os olhos fechando tudo aqui chegou no ambiente se não conseguir minimamente higienizar a mão lavando com sabão pelo menos passa um álcool em gel fator 70 entende saiu do ambiente pegou um ônibus pegou um transporte chega no outro local higieniza a mão de novo e quando chega em casa a mesma coisa tire a máscara higiene se pode ter sido higienizar a máscara higienizar as mãos tire a roupa também que você está em função de um vírus vírus ele não tem como a gente saber ele simplesmente chega e é isso então a gente tem que se prevenir os nós estamos vendo aí que os hospitais estão esgotados loteados 90 por cento quando chega nas periferias na quebrada isso é mais sensível ainda pior ainda muitos lugares como aqui cidade tiradense não tem hospital de campanha então os hospitais que poderiam atender como santa master e hospital geral não tem mais condições então gente cuidar de si é cuidar dos outros e cuidar dos outros é cuidar de si aí a gente ainda tá saindo da primeira fase ainda tem a segunda fase e a terceira fase existe estudo já falando que provavelmente a gente vai talvez começar a pensar em voltar uma mera normalidade em outubro nós estamos desde março então é só fazer as contas deixa eu pegar e falar aqui com a galera que chegou para já passar aí para ir para ela passar todo esse conhecimento então a Marcela Itocazu seja bem-vinda Marcela muito obrigada por chegar aqui Luiz também está por aqui Jennifer está por aqui Vânia Valim sempre tá aqui com a gente Vânia Oiê tudo bem seja bem-vinda Anderson Kalizawa não Kalizaia seja bem-vindo também a gente vai trocar aqui saber que a gente tem coisas dentro da nossa casa materiais dentro da nossa casa que a gente pode reutilizar produzir e automaticamente vender e fazer a nossa geração de renda é como você Priscila Beleza então vamos falar sobre algumas coisas como a Ana comentou eu sou do Fab Lab Livre SP tem uma unidade dentro do Centro Cultural Tiradentes e ele é um espaço de criatividade de prototipagem de você poder ir lá aprender várias técnicas usar as ferramentas que a gente tem então no espaço para quem já foi lá conhecer a gente tem cortadora laser tem ferramenta de marcenaria tem máquina de postura tem impressora 3D tem algumas coisas de eletrônica é de programação enfim temos vários temas e é um espaço gratuito é um espaço público que é gerido pelo ITS Brasil que é Instituto de Tecnologia Social e pela Secretaria de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo e tá aberto para todo mundo qualquer pessoa a partir de 10 anos né poderia se inscrever até até março e quando voltar ao funcionamento acredito que volte tudo normal um tempo quando voltar a gente vai estar aqui a gente continuou trabalhando é online esse tempo então na página do Facebook do Fab Lab Livre SP e do Instagram é já tem vários tutoriais publicados eu vou comentar alguns deles hoje também que eles estão dentro desse assunto que a gente tá falando muito certo certo e aí do que que vamos falar hoje é que a gente tava pensando na ideia do que todo mundo precisa trabalhar nem todo mundo tá conseguindo sair né os transportes estão bem cheios ali mas mesmo assim a gente sabe que tá vazio para o normal não tá nem perto do que do que as pessoas costumam frequentar pegar trem metrô ônibus qualquer coisa então para algumas pessoas tá muito difícil né muitas pessoas não estão mais no emprego que elas estavam até março a gente tentou pensar em formas de gerar renda especialmente com coisas que as pessoas tenham em casa no momento até porque pensando em periferia eu moro em Itaquera a minha vida toda já são 32 anos e trabalho em cidade de Tiradentes eu já tinha ido fazer outras coisas lá antes já tinha trabalhado com cultura em outras partes então conheço mais ou menos alguns lugares e sendo bem sincera quando a gente precisa de matéria-prima para para artesanato para qualquer qualquer coisa é difícil de encontrar não é qualquer nossa eu vou encontrar uma lã maravilhosa vai encontrar não sei o que geralmente aqui tá que era não tem distribuidora não tem aquelas lojas grandes quando a gente precisa a gente vai aonde vai na 25 de março ou vai ali na rua joelina bresser né para comprar tecido para comprar comprar enfim esses materiais um pouco mais diferentes é difícil ter na em tiradentes eu conheço muito pouco eu não sei ali perto da metalúrgicos hospital geral se tem alguma coisa mais mas geralmente a referência aqui é é de São Miguel né o bairro de São Miguel que fica aqui na zona leste é que tem tem estação de trem tudo tem universidade e tem a rua amarejo Avenida Marechal Tito que é onde tem um pouco mais desse tipo de coisa loja de marca loja grande para gente poder comprar e no momento ninguém tá indo para lugar nenhum ou seja a gente tentou pensar o máximo é alguns materiais que você tem em casa que você consiga facilmente é adquirir às vezes até pedindo para o amigo para o vizinho de repente usando máscara por favor sim e pensando em alguns produtos aqui como é que eu tô falando muito rápido já tô já tô sem conseguir falar a gente vai falando muito rápido me para porque eu fico ansiosa e às vezes eu começo a parar de falar ou eu não falo nada esse paralelo relaxa Pri eu acho que de repente tem essa consciência que a gente você trouxe um ponto bem bacana né quando se fala de artesanato eu acho que hoje se glamourizou a questão do artesanato em também se quando a gente fala do artesanato de raiz a gente tá falando que você de repente tem alguns materiais e desse material você transforma ele em algo né com a sua arte com seu saber e tem esse outro artesanato que de repente você já compra algumas coisas prontas e depois você monta ele para poder vender e aí a gente perdeu um pouco dessa referência do artesanato de raiz que é você é reinventar com o material que você já tem que eu customizar às vezes eu posso pegar como uma camiseta uma toalha um tecido que eu já não uso mais eu posso pegar o saquinho de plástico principalmente a questão do plástico que estão aí pela questão das ODS pela questão sustentável e de repente ver dentro desses materiais o que eu posso produzir para gerar uma renda gerar minha renda e é como você falou muitas vezes pode ser o que eu tenho na minha casa posso falar com meus vizinhos sabe a sacolinha você não usa ou até porque às vezes usa uma só para o lixo mas de repente não usa outra para de repente tamanho você pode passar para mim e aí a partir disso você pode usar esses materiais para produção então é também tem esse olhar esse radar que às vezes está próximo de você se você se você tem essa habilidade de manualidade de manualidades utilizar isso ao seu favor exatamente até uma questão por exemplo artesanato regional ele é feito com materiais que tem ali por quê porque todo mundo ama muito espaço que tem ali material que tem ali não necessariamente às vezes é pelo pelo que tem mais perto mesmo material que ele já conhece artesanato indígena usa muita folha usa a folha usa madeira elas esse tipo de coisa e pensando nessa ideia de de reutilizar material de reuso é uma coisa que a gente tá pesquisando há um tempo também no fab lab é que a gente começou com uma ideia chamada precious plastic é que a gente agora tá traduzindo né por favor que ninguém é obrigado a falar um pouco bem inglês então a gente tenta traduzir tudo é um método de reutilizar plástico a ideia de precious plastic que é o plástico precioso é você pegar um material que é precioso que é muito bom que é impermeável dá para utilizar para várias coisas que é razoavelmente fácil de trabalhar né não é tão fácil de de derreter mas é dá para usar com várias coisas e você transformar esse material que ia ser desperdiçado num outro objeto e aí é hoje eu tô pensando nessa ideia mais do upcycling é que seria upcycling seria up né subir e upcycling de ciclo ou subir para o ciclo novamente que é você reutilizar materiais é a gente associa muito com reciclagem mas a reciclagem normalmente ela tá associada a um processo químico então acaba diferenciando um pouco o upcycling da reciclagem por causa disso o upcycling ele vai reutilizar por exemplo pegar uma calça que não tem mais conserto o que eu não quero não tem para onde ir e eu transformar numa bolsa por exemplo então ela não vai deixar de ser um jeans não vai deixar de ser aquele material que eu tenho eu só vou cortar vou desfazer a calça e fazer um outro objeto com ela eu entendi eu acho que também a gente pensar que a gente pode ter uma uma finalidade mais nobre para aquilo que nós iríamos descartar primeiro que não existe lixo não existe fora é nós vivemos um único planeta então quando você joga você não está jogando fora você está jogando dentro do próprio planeta aquilo que você não vai usar mais então você está poluindo o próprio planeta então a eu mas eu já faço isso com as sacolinhas eu pego as sacolinhas e coloco o lixo sim você está reutilizando mas automaticamente você vai acabar descartando na natureza aquele plástico que vai demorar um tempo para se biodegradar além do que já existe estudos inclusive que o plástico ele já está sendo absorvido pelo meio ambiente e que muitas vezes a gente já tá quase que meio que ingerindo o próprio plástico que a gente é descartou os lençóis freáticos alguns rios alguns lagos e alguns animais inclusive já tem praticamente conseguido no seu metabolismo ingerir o plástico é peixes por exemplo ingerir metaboliza isso no organismo dele quando a gente consome esse peixe ele já tem dentro do seu organismo um residual de plástico ali então para a gente entender como é que tá a situação é nesse lugar e aí quando a gente fala de reutilização é isso uma reutilização nobre é de repente pegar minhas sacolinhas fazer com que elas se tornem é um fio de plástico e a partir desse fio de plástico com uma tecla de manualidades que a precisa vai passar aqui para gente a gente já consegue pensar nessa forma e aí quem tem criatividade aí pode de repente fazer uma bolsinha de lápis pode fazer um cachorro pode fazer daqui pode fazer até coxa de plástico porque o plástico ele tem também essa questão do aquecimento só para chamar aqui a Suzana Souza entrou seja bem-vinda Suzana continuamos com o Anderson com a Vânia queria dizer para vocês que estão aqui presentes se você já quiserem mandando perguntas ou alguma dúvida que vocês tenham sobre o tema de utilização a gente vai ter aqui hoje mais sobre o tecido e o plástico mas qualquer outra coisa que vocês acharem pertinente manda aqui para gente nos comentários que a gente já vai repassando aqui para a Priscila tá bom fiquem à vontade chame os amigos chame mais gente para participar aqui com a gente para gente ter essa troca gostosa Priscila né bom e aí é que material de onde vem penso vai como que a gente vai usar o upcycling é eu acho que lixo depende de onde você joga por exemplo se você se você jogar uma semente junto com os restos orgânicos que vai para ter ou aquilo vai virar um lixo não vai crescer se você pegar cuidar da aquela semente plantar ela vai se tornar uma árvore de repente vai se tornar uma planta e aí a onde a gente consegue os materiais para o upcycling aqui a gente está pensando prática é principalmente em tecido e plástico e aí eu vou falar o que que eu fiz com isso né alguns objetos que eu fiz com isso mas onde a gente pode conseguir por exemplo tecidos a ideia agora né nesse momento de quarentena é usar o que a gente tem em casa mas você conseguiria por exemplo comprar ponta de estoque em lojas que às vezes a peça tem um defeito dificilmente alguém vai comprar mas você consegue desconstruir e reconstruir em uma outra peça roupa sua sem conserto por exemplo eu perco muita calça jeans assim fácil e e aí de repente não dá mais para usar como calça mas eu consigo fazer uma outra coisa é uma roupa que não cabe mais às vezes roupa de brechó que tipo você vai no brechó tem 500 roupas e às vezes tem bazar em igreja em comunidade que vende uma peça de roupa dois três reais que você pode pegar e transformar numa outra coisa é retalhos de materiais tecidos de guarda-chuva que é um dos casos que eu vou falar que é do do absorvente também e principalmente na ideia do preços plástica gente do plástico precioso a gente usa bastante sacola plástica e aí o que que a gente faz com tudo isso tem algumas possibilidades na página do fablab é tem três por enquanto uma delas que foi um tutorial que eu participei foi do cachepô e eu não sei se vai dar para ver muito bem mas lá na página aparecendo também essa peça aqui ele ele foi feito com sacola plástica dá para ver mais ou menos tá só põe ele um pouquinho um pouco mais afastado e mais do centro e para um pouquinho aí que aí fica mais nítido isso pronto tirar a cabeça daqui ótimo esse caso aqui do cachepô a ideia de cachepô ele é para vaso ele é especificamente para adornar a adornar um vaso então às vezes o vaso você compra aquele vaso baratinho tipo querer geralmente é marrom é preto de plástico liso tem gente que tem muita arte no coração vai lá e pinta eu não tenho essa esse talento todo então eu gostei dessa ideia do cachepô mas se você não for usar para vaso você ele pode ser simplesmente um cesto isso aqui é só sacola plástica aquela sacolinha cor de rosa que tem muito em feira eu usei eu acho que umas oito ou dez sacolas aqui e ele fica em pé sozinho vem eu não engomei eu não passei nada é só sacola plástica que eu fiz crochê no tutorial a gente também ensinou a passo a passo como fazer os pontos de crochê para esse caso aqui precisaria de uma agulha eu fiz com agulha para ele ficar pequenininha assim em comparação também da minha mãe tá bem pequenos pontos tão pequenos mas você consegue fazer tricô crochê com as mãos você consegue fazer usando só os dedos também não dá para fazer pontos tão pequenos um projeto tão tão pequeno usando um fio muito fino é difícil mas com fio mais grosso temos técnicas que é possível também e aí sabe aquela sacolinha de mercado eu vou transformar ela num fio foi isso foi esse o material que eu usei para fazer e agulha só então ele fica bem fininho no tutorial também a gente está ensinando como é que corta esse fio ele ficar bem longo isso aqui eu fui cortando um fio contínuo para facilitar minha vida e disso aqui eu fiz o crochê eu já sabia crochê antes que eu aprendi com a minha mãe que eu acho bem bacana esse essas coisas que vão passando né de geração em geração minha mãe mexia com costura minha mãe mexia com crochê também é algumas mulheres da minha família mexem e aí eu fui aprendendo com elas e uma outra coisa que eu fiz foi esse estojo eu acho que eu acho que a tela tá invertida tô tô bugando aqui tá eu não sei se dá para ver mas ele foi feito com sacola plástica aquela sacola cinza sacola verde de mercado e eu usei um zíper de uma calça que eu desmanchei também para fazer outra coisa não parece eu tô usando ele para guardar pincel de maquiagem mas daria para fazer várias coisas não tá no tutorial tutorial tá só cachepô mas é a mesma mesma ideia foi o mesmo material e a mesma agulha que eu usei para fazer ou seja pri só para gente voltar aqui um pouquinho para o anderson para vânia para susana volta a falar marcela também está aqui com a gente se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta escrevam aí nos comentários para que a gente possa ir também atendendo as dúvidas de vocês interagindo aqui com vocês porque é feito para vocês eu lembro que no tutorial é existe o passo a passo mesmo de como então eu pego uma sacolinha plástica mesmo que ela esteja totalmente amassada eu posso fazer ali um alisamento nela ou deixar de um dia para o outro elas todas armazenadas abertas na superfície plana não é isso pode ser de repente uma duas três para abrir todas elas deixando uma superfície plana e aí tem um tipo de corte com uma tesoura simples que tem que automaticamente eu consigo ir cortando e automaticamente eu fazer consigo fazer toda uma linha me parece que uma sacola brincando pelo que vou chutar aqui mas dá quase mais ou menos uns cinco uns três minimamente pelo menos três metros de linha de de plástico mas depende da largura que você vai cortar as tiras é aquela sacola grande que a verde a cinza dá até 15 metros fica um fio bem fininho mas dá para usar também e aí significa que eu posso usar vários o tricô não sou crochê você fazer correntinha tricô nem correntinha dá para fazer mas o que eu queria falar é que de repente eu posso usar dependendo do tamanho da minha linha eu posso usar também vários tamanhos de agulha então eu necessariamente não fico fechada só uma outra agulha e se eu sou uma pessoa que entendo do crochê ou do tricô a variação de pontos também pode porque o plástico tem uma firmeza para fazer isso ou seja você pode fazer como se fosse uma peça de linha normal de tecido mas você faz isso com plástico e também os tipos de produto também você consegue fazer sem precisar de repente fazer outras outros outros materiais deixa eu só falar aqui a Suelen Cardoso acabou de entrar Deus parabéns pelo excelente trabalho Priscila eu sou suspeita porque eu te conheço eu também acho que você tem um trabalho muito show de bola e ela que ela queria aprender a fazer o estojo tem como a gente dá uma detalhada um pouquinho mais sobre a questão do estojo então vamos lá a questão de abrir a sacolinha como que corta e aí você passa isso por gentileza para ver se a gente consegue atender um pouco a Suelen aqui é o que eu fiz no estojo eu usei basicamente ponto tudo começa na correntinha no crochê então fiz correntinha e ponto alto é é meio difícil de explicar agora aqui no vídeo mas é isso que eu fiz tem bastante além do nosso tem bastante tutorial então de crochê o que eu usei foi só correntinha para começar e ponto alto e aí eu fiz um retângulo grande eu não eu cheguei a tirar mais ou menos foto das etapas mas eu não descrevi como é que eu eu fiz porque eu fiz porque eu fiz ele depois o cachepô então eu fiz um retângulo grande e aí a partir desse retângulo eu fiz tipo dois quadrados menores no retângulo é esse da lateral ele começa aqui onde está o zíper e ele vai até o outro lado do zíper e aí eu fiz dois quadrados para as laterais e aí eu juntei essas peças todas com um ponto baixo a minha dúvida até minha dúvida como que você aficionou ou colocou o zíper na bolsinha e a sua ela acabou de responder aqui para gente esse ponto ponto que você falou que a correntinha em ponto alto ela falou que ela já conhece então acho que ela já tem meio caminho andado aí para poder fazer a bolsinha como que você aficionou o zíper aí eu costurei na cara dura mesmo eu costurei com linha com linha agulha normal e ele ficou bem firme tanto que eu eu abro ele fecho sem dificuldade assim ele não puxa não faz não faz nada não soltou linha até agora e eu fiz o cachepô tem mais ou menos um mês e eu tô usando ele desde então eu achei muito bom também porque é só colocar na máquina de lavar por isso que eu usei para pincel de maquiagem porque suja muito e depois é só colocar na máquina e por enquanto é tranquilo tá tá durando bastante mas se ela só coloca ponto baixo ponto alto o resto é testar eu usei bastante cola não vou mentir eu usei bem acho que umas quinze e vinte sacolas aqui porque ele é um estojo razoavelmente grande ele tá com uns vinte centímetros mais ou menos de largura por um cinco de altura não dá para ver tanto assim na tela mas ele ficou bem bem grandinho e eu usei sacolinha principalmente aquela sacolinha furada você fala não dá nem para colocar no lixo ela ela vai virar uma outra coisa essa sacolinha a rosa eu saí pedindo para todo mundo falei mãe eu preciso de sacola ela eu quero aquela rosinha que eu queria fazer tudo de uma cor só e eu já tinha começado com rosa e aí fui eu caçar a sacolinha não comprei sacola porque eu também não compro mais sacola menos que eu realmente precise mas é aquela sacolinha de feira de marcado mesmo fui pedindo então foi custo zero nos dois não sensacional você já trouxe uma coisa que eu achei muito legal essa coisa também de a pessoa a sacola está furada não vou usar não dá para você usar só não vai usar o espaço aonde está furado você tem uma sacola inteira para fazer no mínimo três três metros de linha para você poder confeccionar a sua pegou e falou assim dei desse deixe o instagram ou outra rede para eu dar uma olhada depois no final a gente passa sua que ela tem o tutorial a gente vai passar pode ficar tranquilo sua ela vai dar outra dica também aqui de fazer um absorvente descartável utilizar a utilizar outros materiais então fica tranquilo a iara oiara tudo bem minha linda a iara é uma uma empreendedora que hoje a gente já trabalhou junto é uma menina que trabalha com customização de chinelos então ela também é uma artesã ela falou tem como deixar uma foto da peça sim a gente pode depois passar para ti o tutorial que tem o passo a passo eu que por exemplo sou muito ruim com manualidades achei o tutorial fantástico principalmente com a sacola cortar linha fazer a correntinha o passo a passo ficou muito bom e aí você pode pegar mas se você quiser ficar aqui com a gente chama mais gente a gente trocar um pouco mais a gente tem 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 mais informações para dar para vocês pode falar Pri abandona a gente não espera ela ver a live acabar eu passo para vocês para colocar no mesmo link da publicação não sei como é que vocês estão fazendo mas acho que vai ficar mais fácil de achar porque tem a publicação na página da de samba sim e acho que pode ser um lugar para procurar também o link dos tutoriais e aí fica mais tranquilinho o cachepô é uma forma circular mas que eu também usei só tanto comecei com a corrente da coisa foi usando só ponto alto ponto baixo isso também tá explicado dentro do tutorial mas eu posso falar foto do estojo não tá no tutorial mas eu posso colocar também sem sem problemas ótimo tem mais algum modelo que você gostaria de falar com plástico mais alguma coisa que você porque eu lembro também que quando eu conheci o fab lab vocês também é que eu não sei se isso só dá para fazer lá mas eu lembro da sacolinha que vocês fizeram fazer uma textura lá com plástico eu lembro que o Paulo na época me mostrou e foi algo que você de uma certa forma fez não tem também é eu tava pesquisando também preços mais ou menos dos produtos que eu fiz como daria para vender porque se a gente está pensando você pode começar com o material que você tem em casa dá para fazer também então vou só mostrar as coisas que eu fiz e depois comentar mais ou menos o preço ou você quer que eu vou falando o cachepô eu fiz com fio de só cola plástica mas ele pode ser fio de tecido também é mais ou menos essa ideia aqui eu tô fazendo um tapete também para ver sim que lindo isso é fio de camiseta é exatamente o mesmo jeito que eu cortei a sacola eu cortei uma camiseta e transformei ela num fio tá com uns dois centímetros aqui mais ou menos e aquela camiseta velha que às vezes tá furada está manchada e tipo não sai um negócio de jeito nenhum eu tô fazendo um tapetinho para o banheiro e sim eu acho que dá super para fazer para vender também então é aquele que eu comentei que dá para fazer tricô sem agulha coche sem agulha geralmente eu acho o nome chamado max crochê ou tricô de mão você vai usar só a ponta dos dedos bom então aqui eu tô eu vou fazendo os pontos e eu vou puxando com o dedo aqui eu tô usando dois tecidos por isso que tá essa cor laranja azul aqui que era para ficar mais alto com as camisetas isso duas camisetas diferentes e aí eu puxo e eu puxo o mesmo fio para dentro do ponto para ele ficar mais grossinho então eu vejo a gente usar com dois três fios às vezes para ficar mais grossa e ela é boa porque absorve bastante água então no banheiro isso aqui é ótimo ajudou para caramba depois só torce pendura acabou geralmente eu vejo muito aquele tecido que parece biquíni sabe aquele tecido de chão eu vejo muito que esse tecido parece biquíni o negócio fica meio embolado ali demora mais para secar parece de camiseta é algodão então eu tô achando bem bem bom eu tô fazendo várias coisas para mim em casa agora né é sensacional é a Yara perguntou aqui Priscila como esta técnica eu consigo fazer uma bolsa Yara a pergunta é a técnica de agora que ela tá mostrando as camisetas ou você tá falando da técnica com plástico só para gente definir melhor aqui para poder te atender melhor é a dúvida ficou você tá falando do da questão do plástico tá falando da questão do tecido só para a Priscila poder te atender melhor Pri então você tá me dizendo que é às vezes eu não preciso nem da ferramenta para poder confeccionar algo exatamente bom nós vivemos uma cidade então automaticamente a gente não é indígena então a gente usa roupa se a gente usa roupa provavelmente alguma roupa velha a gente tem eu vou pegar um pouco aqui do meu contexto em cidade tiradentes a gente tem muita igreja principalmente igreja evangélica e boa parte delas ou tem brechó ou fazem bazar muitas vezes eu já peguei dessas dessas dessa desses bazares de igreja inclusive a blusa que eu tô usando agora é uma delas que eu comprei no mundo no bazar de igreja é ótimo que é três reais cinco reais você se realiza nesses lugares mas não é importante que existe dentro das igrejas alguns montes ou uns cestos que às vezes a partir de 50 centavos não é doação quer dizer que não tem condições de vender e fica lá para a doação e muitas vezes é material que dá para você trazer para casa higienizar ou seja lavar uma mesa ver eu já comprei coisas assim umas malhas muito boas por três reais que tava lá tipo não consigo vender e aí dá para você mesclar então ou seja você fazer uma peça aqui e vai ser uma peça também que ela não vai ser uma peça é de linha de produção vai ser uma peça única também tem isso de bacana não precisa fazer linha de produção parece tudo igual tudo igualzinho acho que também é desconstruir a mente com relação a isso e de repente você tem vários lugares que podem ser os seus fornecedores próprios próximo e que te auxiliam nisso tem vizinho tem a igreja né os parentes parentes tá precisando de tecido alguma coisa não sei se esse momento pode mandar pelo correio se for o caso né para não ter o contato aí mantiva mantiver segura aí na quarentena mas pensar sobre isso a Yara trouxe a pergunta dela então Priscila com essa técnica eu consigo fazer uma bolsa com um plástico ela quer saber se com plástico ela consegue fazer uma bolsa sim dá sim ele fica eu acho que dependendo da grossura por exemplo que você cortar o fio ele vai ficar mais ou menos resistente é do cachepô ele tá bem fininho bem fininho mesmo mas do eu cortei com um centímetro e meio mais ou menos o fio na largura do fio no caso do estojo eu vou tentar abrir aqui não sei se dá para mostrar ele não tá tão transparente assim ele tá o filme bem mais grosso eu cortei uns quatro centímetros então ele fica bem mais resistente eu conseguiria fazer uma sacola reutilizável por exemplo para levar no mercado é no dia da live do fab lab eu conversei com a Sara Lopes que é maravilhosa ela estudou moda ela falou de várias coisas vários assuntos bem bacanas e eu comecei a seguir o Instagram dela porque até então eu não a conhecia eu vou te mandar o link depois também para você dar uma olhada ela faz umas coisas que eu olhei assim como é que eu não conhecia essa mulher antes que ela já frequentava o fab lab chegou a fazer teatro chegou a fazer algumas coisas de ferramentas mas ela não foi no meu então só foi conhecer ela no dia da live e ela fez bolsas ela fez testear como se fosse um tear mesmo ela trançou ela fez assim várias para nós eu pensei numa coisa bem simples porque eu não conheço tanta coisa assim de crochê conheço espelho básico tudo que eu falei que os dois três pontos só eu não conheço muita técnica muita coisa mas eu vi muito tutorial no principalmente no YouTube tem muita coisa tem um canal eu vou procurar eu acho que a jm e se eu não me engano mas foi onde eu mais achei eu mando link também é no YouTube isso jm e eu acho que é isso eu pesquisei eu pesquisei vários mas esse foi um que eu gostei bastante inclusive para fazer tricô com as mãos eu também achei no no próprio YouTube e eu vi que a Sarah publicou um vídeo depois a gente comentou isso no na Live eu vi que depois esses dias ela publicou então no Instagram dela também tem ensinando a fazer esse tricô com as mãos e ela faz coisas maravilhosas não só com crochê com moda com artesanato em geral tem muita coisa que eu vi que ela publicou então dá para fazer bolsa dá para fazer blusa dá para fazer toalha dá para fazer esse max crochê ele é mais para peças grandes porque é o ponto fica bem grande então para fazer manta é muito muito bacana geralmente as pessoas usam fio de malha ou fio de algodão então é que agora tá um pouquinho mais difícil de achar mas se você conseguir fazer com camiseta com um fio de sacola plástica você consegue fazer com barbante você consegue fazer com junta você consegue fazer enfim praticamente qualquer coisa aí qualquer tipo de material com fio você consegue usar tem um negócio que você falou você falou assim ai Ana eu gastei umas 14 sacolas mas aí a gente tem que parar para pensar numa questão depois você acabou de falar você gastou 14 sacolas porque você fez um fio maior com centímetro maior para ele ficar mais resistente isso por isso que também você gastou mais então é isso você também tem que ter essa mensuração de saber quantos fios você que tamanho de fio que você quer para ter resistência daquilo que você vai fazer talvez uma sacola que você vá para a feira é interessante pensar que você vai ter que usar mais sacolas para fazer um fio um pouco mais largo para que esse fio tenha mais resistência se você vai fazer uma bolsa de plástico por exemplo com ele como meiara tá falando e espero que a gente tenha respondido e a dar um salve aqui para a gente se a gente conseguiu te responder é de repente eu posso fazer um fio um pouco menor um pouco mais fino para poder fazer isso sabe que eu queria te perguntar quanto em média eu consigo pensar em valor médio para fazer uma peça para eu ter noção do meu custo e de repente para venda você consegue me passar mais ou menos isso eu não achei a cara e nem achei a indicação aqui no youtube que você falou eu vou procurar os dois no caso desculpa interromper não tudo bem no caso dos materiais eu tive custo zero porque eu usei só coisas que eu tinha em casa mas obviamente se for fazer para vender você vai precisar comprar material depois não tem como é muita sacolinha muito muita camiseta então em algum momento você vai ter que comprar então geralmente você precisa pensar quanto você gastou seu material eu não fiz pesquisa do material só do produto pronto mais ou menos é quanto eu achei para vender que as plataformas que eu pensei em comentar aqui com vocês também então no caso do cachepô eu vi que ele é vendido feito com fio de malha tá não é não com fio de sacola porque eu não achei lugar nenhum para ver o cachepô eu achei a partir de quatro reais mas é para aquele vaso muito pequeno então desse tamanho que eu fiz eu imagino uns 10 15 reais e isso porque a pessoa pode aplicar outras técnicas pode colocar outros materiais juntos então geralmente você pensa quanto você gastou no seu material e quanto tempo você usou o primeiro você vai demorar bastante para fazer mas a partir desse primeiro você já vai adquirindo mais prática você vai levar menos tempo para fazer e você já tem uma ideia mais ou menos é do quanto você consegue vender esse produto depois geralmente o cálculo que eu faço é 20 por cento de quanto eu gastei com matéria-prima lembrando que você tem que pensar também por exemplo transporte quanto você teve que pagar de transporte se você também tem que colocar na sua conta eu acho bem importante para você não ter prejuízo e geralmente a partir disso eu ponho um padrão de 20 por cento desse valor para ter de lucro mas eu acho que depende bastante de caso a caso de tamanhos né que você vai fazer também eu vou deixar o cachepô eu vi a partir de quatro reais mas era bem pequenininho sabe aquele vazinho que é tipo dois reais assim é nada não daqueles gorduchinhas né que é petitico assim né isso tá para esse o seu é em torno mais ou menos uns 15 centímetros e de altura ele dá uns 10 10 10 centímetros tá ok a tem uma pergunta aqui da 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 Suelen Cardoso obrigada Suelen pela pergunta é isso mesmo interação então as sacolas retornados vão ficar maravilhosas feita com as próprias sacolas de mercado interessante quantas horas de mão de obra no caso do estojo que aí também é isso né você tem que saber o quanto tempo você gasta para você também colocar esse valor esse tempo na questão do preço né o cachepô eu acho que eu levei umas quatro horas para fazer contando que eu tive que refazer às vezes algumas coisas levei umas quatro ou cinco horas do estojo eu levei um pouco mais mas porque além de tudo eu tô trabalhando também né não vou falar lá mas a gente tá fazendo algumas coisas então tive que parar vários momentos mas eu imagino um pouquinho o que tem andado umas seis horas eu acho seis a dez horas duas horas por dia três dias é eu imagino que sim isso porque eu tive que eu não peguei um modelo eu fiz de cabeça então tive que parar em alguns momentos para pensar que fazer fazer algumas coisas imagino mais ou menos isso mas a gente tá falando de uma pessoa que não tem essa destreza muito você faz você entende alguns pontos mas vamos dizer quem já é profissional em manualidades ou seja tricô crochê é ela vai ter uma outra expertise uma outra agilidade que a gente não tem aqui então talvez ela possa diminuir isso em tempo né isso foi só para poder fazer os pontos a gente tá falando também de cortar de fazer o corte então aí também é uma logística que cada um tem que ver para si de repente no primeiro momento buscar o material no segundo momento recortar as sacolas fazer todos os outros já deixar pronto no terceiro momento pesquisar quais são os modelos que vão ser feitos dentro do conhecimento que a pessoa tem né e depois no segundo momento ver qual tem qual do dia dela o tempo que ela vai disponibilizar para poder fazer essas peças né sim Sueli só respondendo também sim a intenção é que a gente tem as sacolas retornáveis né então de repente pegar os saquinhos das sacolas e transformar numa sacola mais resistente porque as sacolas de mercado de mercado não são tão resistentes assim e aí você tem uma sacola que vem com mais resistência com a e aí você só dá uma dica é eu falo por mim eu já uso sacolas retornáveis a a mais de 10 anos eu acho por aí e eu uso de tecido que eu ponho para lavar e tal e geralmente quando você vai na quando você vai na no mercado tem as sacolas retornáveis para vender mas elas são sacolas retornáveis com uma alça muito pequena isso é muito ruim gente anatomicamente ela é muito ruim então quando vocês fizerem a sacola para ir para feira ou para ir para o mercado sempre faça uma sacola com uma alça boa para vocês trazerem no ombro porque vocês vão fazer menos peso e economicamente que é melhor chegou aqui a carreira nascimento a carreira nascimento está dando boa tarde boa tarde carreira nascimento seja muito bem vinda tá a gente está falando aqui sobre reciclagem já falamos um pouco sobre linhas de plástico construção de material e produção de material a Priscila aqui do Fabilab está falando de preço daqui a pouco a gente vai falar sobre absorventes reutilizados o Iago também chegou aqui faltada no boa tarde o Iago já já de casa também já sabe a sua é que tá falando obrigada se puder continuar com a gente que continue isso aí se tiver mais dúvida fica Priscila aí você tá falando do plástico e se já quiser entrar também na questão do absorvente reutilizável é agora que eu tô vendo que já deu cinquenta minutos né que a gente falou mas dá tempo ainda a gente vai dar um pouquinho ainda tô vendo pode dar tempo você falar que a gente fez no Instagram também então a gente ficou preocupado porque depois de uma hora ele cai né não não pode fazer depois de uma hora a gente vai continuar é só para outra pergunta além do fio a gente tem uma outra técnica também que eu quero fazer como se fosse um tecido como se fosse uma lona com plástico e você consegue fazer sacolinhas você consegue fazer várias coisas e aqui eu só usei sacola plástica de mercado também não sei se dá para ver as letrinhas mais ou menos aqui no meio eu usei sacola plástico eu usei sacola plástico um papel manteiga papel vegetal papel de seda que é o caso que eu usei e ferro de passar roupa porque eu consigo usar várias camadas de plástico para fazer um plástico mais grosso mais resistente então também dá para fazer bolsa também tem o tutorial aqui eu fiz tipo um lixinho de carro sabe para encaixar no câmbio então fiz um retângulo socorro fiz um retângulo eu costurei na borda aqui só para ficar um pouquinho mais forte mas eu fiz eu dobrei ele e fiz um cortezinho aqui que é para encaixar no câmbio do carro você usar como uma lixeirinha para parar de usar o painel ali para jogar papel então tem outros outras técnicas com fio plástico com fio plástico não com sacola plástica que a gente pode utilizar só para voltar então vamos lá eu pego sacolinhas de plástico papel manteiga coloco elas em cima de uma superfície e aí eu tenho que colocar o papel manteiga embaixo a sacola em cima e colocar outro papel manteiga em cima passar o ferro certo depois eu pego outra sacolinha de plástico coloco em cima dela de novo tiro papel manteiga coloco outra sacolinha de plástico coloco papel manteiga passo novamente até fazer uma camada e ainda possível depois fazer costura na máquina de costura normalmente para fechar a minha sacolinha sim a gente explica melhor no tutorial mas basicamente isso você consegue fundir sem cola sem nada então você vai grudar várias camadas de sacola plástica usando apenas calor e aí você consegue costurar a mão ou costurar a máquina também que é um pouco mais rápido mas também dá para fazer dos dois jeitos não tem problema já é uma outra técnica para usar para outras coisas que é mais rápido do que o crochê por exemplo mas você não tem que fazer ponto por ponto você vai fazer um tecido mais amplo que você consegue cortar depois com molde com alguma coisa entendi vamos entrar um pouquinho já na questão do absorvente também acho que de repente é algo que seria interessante pensar né porque a mulher pode ter essa autonomia de ter um absorvente ela pode fazer vários conforme o ciclo dela que ela tem e aí ela pode reutilizar isso de uma forma bem higiênica e de uma certa forma então com custo bem baixo dentro do material que ela tenha e possa revender isso eu lembro que essa oficina ia ser dada no fab lab existe um movimento de mulheres que utiliza esse absorvente é porque ela também tem uma coisa além de ser sustentável é um molde que encaixa dentro da cada mulher que ela pode fazer para ela isso é muito interessante né então também tem isso né então se você já puder entrar nisso e aí a gente agradece aí também quem está aqui com a gente para essa nova explicação continua a carina aqui conosco o iago a suelen gente acabamos de subir todas as nossas lives nós temos aí um link de avaliação que é a partir dessa avaliação que a gente tem um termômetro de como saem das nossas lives os conteúdos que a gente está colocando aqui para vocês vocês nos ajudam a fazer melhor então se vocês puderem preencher no final ou já irem preenchendo o link já está aqui vocês podem ir preenchendo quem tem dúvida quem tem pergunta quem quer fazer alguma colocação a gente falou sobre plástico e tecido que você tem em casa o que você pode adquirir por um custo muito baixo para a fabricação de novos produtos para você poder reverter então a gente está falando aqui só de absorvente mas você pode de repente comprar alguns tecidos na jeans por exemplo e fazer máscaras você pode fazer tapete você pode fazer outras coisas mais a gente trouxe alguns exemplos aqui falamos de preço falamos de reutilização agora a gente vai entrar no absorvente reutilizado Priscila agora que eu estou vendo aqui que a gente está usando outro aplicativo agora que eu reparei que eu consigo ver os comentários que estão no Facebook eu posso mandar o link aqui ou você acha melhor eu mandar separado depois? Eu não consigo ter acesso para mandar mas se você conseguir mandar Ah, tá, entendi é, vai ter que ser depois não tem problema então pensando nos absorventes utilizáveis ele... o que a gente utilizou no FabLab foi desenvolvido por um grupo chamado Marias de Fábrica que elas fazem vários trabalhos inclusive esse do absorvente Marias de Fábrica elas estão no Facebook e tem um site próprio delas para conhecer se vocês quiserem conhecer mais o trabalho e foi desenvolvido o absorvente é... com materiais que vocês têm em casa então é a mesma ideia então para esse absorvente foi usado tecido de toalha tecido de camiseta e... tricoline ou um tecido de algodão algum tecido mais fino que é o que realmente vai tocar na pele e costura que pode ser ou manual ou a máquina foi basicamente isso então eu achei a ideia fantástica é... eu já tinha visto várias coisas eu também tinha pensado nessa ideia de parar de utilizar, né o absorvente descartável porque querendo ou não cada mês a gente usa vários a gente usa pelo menos 10 e tudo isso vai pro lixo também é... então tem algumas alternativas entre elas o copinho né que é bem caro ainda que é uns 80 reais mais ou menos para comprar e... é um pouco desconfortável difícil de fazer a higienização principalmente se você estiver na rua é uma coisa você estar em casa outra coisa você usar isso na rua então tem que ter esse cuidado mas que eu tenho também esse copinho é... e agora tem a... a panties né que é uma marca que tá lançando calcinha que a calcinha mesmo já é... o absorvente mas que eu... eu dei uma pesquisada no preço também tá... esse valor tipo 80, 110 reais e... o absorvente que tá no tutorial vocês conseguem fazer em casa com tecidos que tem em casa e adaptado pra... pra própria pessoa né... às vezes pra um fluxo maior ou menor né... ou pra fazer um noturno você pode adaptar também o molde tá lá a descrição tá lá a página das Marias de Fábrica chama mariasdefabrica.org é... só que a gente ia fazer o tutorial no dia 18 tanto que era parte da nossa parceria porque a gente ia usar as máquinas ali do Centro Cultural porque dentro do Fábio Lama a gente só tem uma e... enfim... vai ficar pra um outro momento mas... é... é... é fácil de fazer a primeira vez a gente leva também bastante tempo né... eu levei algumas horas pra fazer o primeiro mas... pelo que eu tava pesquisando dá pra vender a partir de 10 reais a unidade isso com materiais simples de encontrar mas você pensa a pessoa né... ela não vai precisar de um só ela vai precisar no mínimo de 3 ou 4 porque... você... é... vai usar vai lavar e... é um tecido grosso então ele vai demorar um pouco pra secar não dá pra usar um atrás do outro no mínimo a pessoa vai comprar um... e eu achei pouco pra venda muito pouco ainda infelizmente porque é uma ideia que a gente espera muito que as pessoas abracem né... quando possível abraçar essa ideia pra diminuir bastante a quantidade dos descartáveis que são usados e... eu achei o mínimo esse preço pelo que eu entendi era o mini ainda pra um fluxo muito baixo então conforme vai aumentando a quantidade de camadas também a pessoa sobe o preço e... eu fiz eu fiz mas eu não fiz com um... uma situação porque eu tive que lavar todos os tecidos primeiro né... secar... tudo... mas pra... entre cortar e costurar eu acho que umas duas, três horas eu acho que dá pra fazer em uma hora assim... o primeiro você vai demorar um tempinho né... aliás... eu demorei um tempinho mas eu acho que depois dá pra fazer mais ele... eu fiz com tecidos que eu tinha inclusive o primeiro me fiz o favor de costurar um... o último tecido do lado errado então tem um avesso aparecendo mas tá tudo bem dá pra usar do mesmo jeito não tem problema ele fica mais ou menos assim ó... então aqui dos lados a gente vai colocar um botão que é pra prender... poder prender na calcinha assim... cola sem mais nada é... pode ser velcro pode ser botão de pressão que foi o que ela usou que eu acho muito melhor mas eu usei o que eu tinha também e ele fica esse é o tamanho mais ou menos que fica ele fica com uns 15, 20 centímetros atrás que tá aparecendo ai vocês me vão ver maravilha mentira dá pra ver sim é um tecido de guarda chuva que é o que vai embaixo de tudo pra ficar impermeável só que o tecido de guarda chuva ele não deveria aparecer por isso que eu tô falando que tá errado esse... esse tecido aqui ele... é... são duas camadas então a camada de baixo seria esse tecido também pra não ficar escorregando só que eu fui pensar nisso depois que eu já tinha costurado tudo eu já tinha feito a mão eu falei... não vou fazer de novo vai ficar assim mesmo tá ótimo deixa eu pegar aqui a gente já tá caminhando pro final mas eu queria só fazer algumas colocações ainda pra você ir finalizando a Suelen Cardoso colocou uma coisa aqui bem interessante ela falou fora a alergia da maioria dos absorventes e muitas vezes não é só isso às vezes nem sempre o tamanho que eles cortam ali é o tamanho que de repente a gente usa e sempre tem esse problema e tudo mais que inclusive acaba dando a questão dos vazamentos e tudo mais as mulheres acham que é com ela e não é é porque os padrões que eles usam muitas vezes não é nós não somos iguais então quando você por exemplo faz um reutilizável você tá fazendo algo que tem a ver com você pra você feito pra você você pegou e falou das camadas então o tecido que é em cima é o tecido que é embaixo pra fechar com a questão do tecido do guarda-chuva o que a gente mais vê hoje em dia que a sombrinha uma chuva ela detona tudo então dá pra você pegar esse tecido de guarda-chuva aí pra poder fazer e ele é um dos intermediários pra impermeabilização com a pele né é isso? no meio o que vai realmente absorver é toalha então eu peguei uma toalha que é bem grossinha até e aí eu costurei três camadas que é o que tá no tutorial pra mim eu achei ok eu pensei em fazer um mais longo pra eu usar à noite porque eu não paro quieta à noite né aí o que é que dá? dá ruim então eu pensei em fazer ele mais comprido mesmo mas dependendo do fluxo é aonde a pessoa vai aumentar isso aqui é o tecido da toalha que eu achei bem mais fácil costurar na máquina essa parte e o resto é mais tranquilo e tecido esse aqui eu fiz com tecido de uma leg numa calça minha que já não tinha mas jeito que é o que tá por fora por dentro é basicamente isso é tecido de toalha esse aqui é o do guarda-chuva é muito pouco que você vai usar e aquela sombrinha que você paga dez, vinte reais no desespero o vento soprou o negócio já soprou do outro lado e você vê um monte de gente jogando fora e você consegue e você consegue reutilizar esse tecido inclusive dentro dessa cola plástica por exemplo para ela não ficar vazada você pode fazer um forro com um tecido de guarda-chuva que eu acredito que já ajude também e essa parte do fluxo o tutorial do observante não foi comigo no fablab ele foi com a Thais e com a moça das marias de fábrica que eu infelizmente esqueci o nome que era aqui eu acho que a Paula não é o nome dela eu não lembro eu detesto esquecer o nome das pessoas mas eu vou esquecer que era que ia lá em Tiradentes para dar a aula para a gente e ela falou muito essa questão por exemplo a gente não pensa às vezes o que tem dentro do absorvente descartável que muitas vezes é a base de petróleo e da alergia eu fui descobrindo na minha vida que eu tinha alergias várias e aí eu tenho que quando eu uso descartável eu tenho que usar um tipo X e aí eu passava muito mal eu estava usando só o interno e começou a me dar muita alergia e agora eu estou testando esse eu estou gostando bastante ou seja a gente tem até uma autonomia muito interessante que você está trazendo na verdade quando a gente descarta a gente também está lembrando plástico algodão e mais um monte de questões o que a gente também coloca em contato com a nossa pele a gente também não sabe o que é fora que muitas vezes não é o tamanho adequado para a gente porque cada uma é uma também então a gente já disponibilizou aqui a questão do site das Marias voltando gente a gente tem um link aqui para vocês no caso fazer a nossa avaliação dessa atividade sabe é muito bom que vocês tragam o olhar de vocês para que a gente possa melhorar aqui certo uma coisa que você trouxe também que eu achei muito bacana dez reais então no primeiro momento eu posso titubear para poder fazer meu absorvente mas de repente eu vou pegar tão boa de fazer isso faz parte que mais ou menos eu já consigo fabricar pelo menos uns dez e aí eu consigo ter uma muito grande e isso também eu posso vender para pessoas que pensam na questão da sustentabilidade inclusive pós pandemia isso vai ser muito útil as pessoas não tem noção sustentabilidade vai ser muito falada e acho que é isso Pri eu queria que você desse suas considerações finais para a gente ir encerrando aqui a gente teve a participação da Marcela a gente teve a participação do Luiz da Jéssica da Jennifer nós tivemos a participação da Vânia do Anderson da Suzana da Suelen da Iara nós tivemos a participação também aqui da Karina do Iago todas as pessoas estiveram aqui interagiram com a gente lembrando que assim que a gente termina a live ela fica gravada então vocês podem se perdeu alguma parte do conteúdo vocês podem revisitar aqui assistir pode compartilhar com outras pessoas também para que vocês fiquem sabendo a nossa intenção não era vocês pegarem o que vocês têm próximo de vocês que tem um custo baixo ou praticamente mínimo ou zero poder transformar isso em produtos para vocês próprios ou também que você com a sua criatividade com o seu know-how expertise de manualidade possa fazer uma produção e com isso nessa produção você remeter isso em geração de renda no momento que a gente tá puxa eu não sei o que fazer eu faço crochê mas não tô conseguindo comprar linha poxa você tem sacola plástica você pode fazer linha para poder de repente fazer outros produtos para poder vender não pense em linha de produção fazer várias do mesmo jeito mas fazer várias peças sortidas e pelo seu público que você possa atender você pode pegar os tecidos que você tem aí ou nada no seu vizinho que não quer mais fazer higienização e fazer outros produtos também basta ter de repente a mão a linha ou a máquina de costura e assim você consegue começar a fazer uma geração de renda porque por exemplo as massas as máscaras foram mais ou menos por aí as pessoas estavam fazendo máscara depois viram que não tinha mais como comprar descartável as pessoas começaram a pegar a fazer tecidos e começaram a fazer as massas então sempre há uma forma de você reverter o dinheiro suas considerações finais para ir para a gente fechando aqui já agradecendo mais uma vez eu acho você muito show depois a gente vai ver como é que a gente disponibiliza esses tutoriais um deles eu tenho vou ver se consigo já passar aqui e a gente vai conversando mas a gente agradecendo e depois eu finalizo mas fale aí por favor ah só para te colocar a Suelen mandou um abraço para a gente abraço para você também Suelen venha sempre viu enfim você consegue colocar o link do FabLab Livre SP pelo menos que tem que caçar os tutoriais e depois eu mando o link mas se você conseguir mandar da página eu acho que a galera já consegue ir procurando só para comentar também que a gente pensou nesse lado de vendas o que eu estava fazendo pesquisa normalmente a gente recomenda muito é fortalecer o território e pesquisar feiras que tem no próprio território no próprio bairro mas né como não vai ser possível tão cedo o que eu pesquisei bastante foi Marketplace do Facebook mesmo então é gratuito para você usar você pode pesquisar de repente pessoas que já tenham o produto ou colocar o seu produto à venda porque o correio querendo ou não também está funcionando então já dá para começar a vender para as pessoas próximas eu recomendo usar para si mesmo no primeiro momento eu acho que facilita você entender como é que funciona o produto mas para fazer a venda eu olhei no mercado no Marketplace do Facebook no Mercado Livre eu não achei muita coisa do absorvente mas dos outros produtos que eu comentei tinha no Elo 7 que é para venda também ele é razoavelmente simples de usar eu não vi aplicativo ou site específico aqui da Zona Leste um que eu vi que eu gostei bastante chama eBairro nossa até minha voz está ficando estranha já que? minha voz acho que está ficando estranha tem um site chamado eBairroWeb.com.br ele é da Zona Sul não sei se está sendo transmitido para todos os teios mas como é da The Sampa acho que vai para todo mundo que eu gostei muito e se eu não me engano foi até esse projeto ele venceu um um Vitec eu acho pelo que eu entendi para poder fazer esse site mas no próprio Facebook tem vários grupos não Marketplace Marketplace é um negócio que fica lá junto com as fotos vídeos seus tem Marketplace mas tem muito grupo de bairro e eu acho que nesse momento vai ajudar bastante encontrar pessoas que estão próximas e já colocar o seu produto lá disponível mas qual que é a questão do Facebook? o Facebook não vai fazer intermediação da venda então acaba sendo o risco da própria pessoa de ver para quem que ela está vendendo a pessoa vai entrar em contato direto com o comprador ou com o vendedor no caso do Mercado Livre do Elo 7 do Elo 7 eu não lembro como é que funciona faz bastante tempo que eu não uso mas do Mercado Livre tem como proteger a compra então você se protege um pouco mais de fraude tanto para comprar quanto para vender então eu recomendo dar uma olhada com calma nesse tudo depois mas são plataformas para venda que a gente queria divulgar aqui um pouquinho também e é isso obrigada por me convidar para me dar esse espaço aqui para a gente falar um pouco do trabalho que a gente faz lá algumas coisas eu estou testando estou gostando bastante de fazer como eu tenho meu outro trabalho eu não trabalho com isso mas eu acho que sim funciona muito bem eu recomendo bastante de testar e eu acho que daria super certo é óbvio que a gente quer que a periferia se una para sair disso o melhor possível porque se a gente não se cuidar não dá para ficar esperando que vá surgir uma solução a gente tem que se cuidar a gente tem que se proteger e tem que se unir mais do que nunca agora e é isso obrigada adoro o trabalho de vocês também porque trabalho de empreendedorismo numa outra linguagem que deixa a gente muito próximo especialmente os espaços de co-working que é para literalmente reunir todo mundo e sabe ajudar mesmo na criatividade a dar caminhos os cursos de vocês também eu acho muito bons eu não consegui ver a live nenhuma live ainda da The Sampa mas eu estava olhando os vídeos hoje vou dar uma olhada melhor depois também com calma é isso gente obrigada qualquer dúvida vai mandando aqui a gente vai tirando aqui na medida do possível é isso obrigada Pri valeu a gente colocou aqui o site do FabLab para quem quer entender um pouco melhor esse espaço acompanhar os tutoriais é sempre nesse lugar também de saber que existe sempre possibilidades novas técnicas e ferramentas e que todas elas aliadas é para te auxiliar principalmente não só a no aprendizado dessas novas ferramentas e técnicas mas também a sua geração de renda quando eu conheci agora mais aprofundadamente FabLab e todas as possibilidades quando eu vi por exemplo o corte de tecido a laser falei caramba que sensacional a gente fica achando que só pode fazer corte na tesoura de repente eu posso fazer uma peça e vou no corte a laser que inclusive não deixa farpas de linha aparecendo então consegue fazer consegue fazer circular inclusive não só costura reta então é a gente entender que a gente tem possibilidades a gente fez só aqui um aperitivo a gente só trouxe duas questões como plástico e como tecido mas a gente poderia trazer outras questões aqui como a madeira como borracha como outros materiais que você pode utilizar para fazer a produção de algum outro produto confeccionar alguma outra questão e isso reverter em venda geração de renda para você então não perca nenhuma das lives que acontece aqui na página da Desampa como eu falei é semanal então de segunda a sexta ou muitas vezes de segunda a sábado você tem um conteúdo diário aqui acontecendo com algum parceiro algum expertise algum convidado que vai no caso trazer para a gente informações e contribuir para que você continue empreendendo para que você possa empreender para que você abra o seu negócio para que a gente possa seguir aliado nos cuidados da saúde e ao mesmo tempo com o empreendedorismo agradeço a todos que estiveram presente apreendendo a nossa avaliação conte com a gente aqui e até a próxima tá bom obrigada Pri tchau 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 pessoal tchau